Pra que serve a vitamina de banana com beterraba? Meus amigos e amigas, assista esse vídeo até o final e você vai me agradecer pelo resto da vida e vai tomar esse suco natural em jejum todos os dias pra poder usufruir de todos esses benefícios. Então vem comigo aprender a fazer essa delícia e descubra todos os benefícios desse suco natural. Muito bem, vamos iniciar aqui no liquidificador. Aqui eu tenho uma beterraba média, eu lavei ela muito bem, lavei a casca. E nós não precisamos remover a casca, só se você desejar, eu vou remover apenas o talinho de cima e cortar em pedaços menores aí pra ajudar o liquidificador. Feito isso, vamos pegar aqui o nosso segundo ingrediente. Aqui eu vou estar usando três bananas bem madurinhas. Essa banana que eu estou utilizando é a banana prata, mas a banana mais recomendada é a banana nanica, que ela é mais doce e tem mais vitaminas. Então a banana aí de sua preferência, desde que esteja bem madurinha. Vou colocar aqui 500ml de água e liquidificar por três minutinhos. E quais são os benefícios desse suco natural? Esse suco contém vários nutrientes essenciais. A banana é uma excelente fonte de potássio, vitamina C, vitamina B6, magnésio e fibras. Já a beterraba é rica em folato, vitamina C, potássio, ferro e antioxidantes. Ao combinar esses dois ingredientes, você obtém uma variedade de nutrientes essenciais com um único suco. Esse suco é um aliado da saúde cardiovascular. A beterraba é conhecida pela sua capacidade de promover a saúde do coração. Ela contém nitratos, que quando consumidos, se convertem em óxido nítrico no organismo. O óxido nítrico ajuda, ele auxilia no relaxamento dos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sanguíneo e isso ajuda a regular a pressão arterial. Esses benefícios cardiovasculares combinados com os nutrientes da banana podem apoiar a saúde do coração. Esse suco também contém antioxidantes e anti-inflamatórios. Tanto a banana quanto a beterraba contém antioxidantes que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres no organismo. Esses antioxidantes, como a vitamina C e outros compostos presentes nesses alimentos, podem ajudar a reduzir a inflamação e protege as células do corpo. E ao final, o suco fica delicioso mesmo, meus amigos. Não tem quem ache ruim esse suco aqui. Não precisa coar, não precisa adicionar açúcar, pode guardar na geladeira e consumir quantas vezes você quiser. Você sabia de todos esses benefícios do suco de banana com beterraba? Deixa aí para nós nos comentários qual é o suco natural favorito para a gente poder gravar aqui no canal e compartilhar todos os benefícios ajudando o máximo de pessoas. Combinado? Obrigado por assistir o vídeo até o final e bom apetite!